A quadrilha tá forte, os papais e os malotes Nós só vem com patrocínio e elas trampam com o pote A quadrilha tá forte, os papais e o malote Nós só vem com patrocínio e elas trampam com o pote Respeita, mano! Respeita! O foguetão azul zero, com a Glock na cintura XT meia, meia, zero, meia na canela e bermuda Bigode em traiçoeiro que chama atenção de puta Ela já sem calcinha, cheio de uísque na cuca Vou levar ela pro beco e pau na filha do puta De chavadinha com a camisa tampando porte O moleque é forte na cintura, tá de Glock Desce caixota na Glock, sobe caixota na Glock Dependendo da bucita, ganha presentinho e chão Desce caixota na Glock, sobe caixota na Glock Dependendo da bucita, ganha presentinho e chão Eu mirei, o alvo é o bumbum dessa menina Engatilhei, quadrilha do R7 nos kits se identifica Hoje é combater e elas vão dançar pelada A quadrilha do R7 que joga leite na cara Hoje é combater e elas vão dançar pelada Tá tirando onda desboçante, abaçando a placa das garra Na quadrilha é só envolvido, só cara periculoso De nove nascento hoje, vamo aprontar de novo Nem tenta conspirar que se tentar nós abre fogo Conhece o R7? É envolvido o criminoso Tu conhece o que tinha? É envolvido o criminoso Senta na Glock, sobe e depois você senta de novo Então senta na Glock, sobe e depois você senta de novo Ela já tá louca, louca, louca pra chantar na vara Ela já tá louca, louca pra chantar na vara Chama o R7, é a quadrilha da parada Chama o R7, é a quadrilha da parada A quadrilha do R7 se tornou seu pesadelo Os menino é ruim, nós é chavão maloqueiro As piranha encosta, sabe que nós é foda Mulher fica de costa, cê vai dançar na pistola Tá preparada? Que ela joga, joga, joga a bunda na pistola 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 Quadrilha especializada e pega a mulher tarada Nós olha pra ele e fala Sarra, 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 na nove cromada 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 Que a quadrilha tá assim, tá tipo os irmão metrário 171 que engana, 157, nós joga na cara 171 que engana, 157, nós joga na cara 171, 157, só criminoso que ela asilo presta Roubar o coração dela é o alemão e o R7 171, 157, só criminoso que ela asilo presta Roubar o coração dela é o alemão e o R7 E na quadrilha é só perigosão no toque Gosta da putaria e adora contar malote As mulher e brina se joga, se mole e fode Festa da quadrilha no clima da bala love Traz as piranha que transa, ataca a balinha e lança Fica ciente que hoje tu tá fudida Deixa elas louca de droga que hoje ela vai dar pra tropa Não, pra tropa não, hoje é pra quadrilha Leva pro queijando um R7 que lá é liberal Tá bom, normal, humorgia legal Tá bom, normal, humorgia legal Tá bom, normal, é Calma a rebolada Que a quadrilha gosta Deixa ela passar, deixa ela quicar Quando o R7 mandar Você vai, você vai, você vai, você vai Você tá no ar, se não Você vai, você vai, você vai, você vai Você tá no ar, se não Tu vai ver que eu sou o menor delinquente Tu vai ver que eu sou o cara indelinquente Que te pega de quatro, que te pega de frente Aquele que tu rende na frente dos palestras Tu vai ver que eu sou o cara indelinquente Tu vai ver que eu sou o menor do outro Tu vai ver que eu sou o menor do outro Tu vai ver que eu sou o menor do outro No beat agressivo que a quadrilha te sequerra Te leva pro lugar onde o R7 faz a fala Nosso normal é ser insano e não simpático É só tiro de bazuca que vai causar explosão É só tiro de bazuca que vai causar explosão O R7 é vilão na quadrilha, só tem vilão É só tiro de bazuca que vai causar explosão Hey, 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 hey Chibone na cara, mochila nas costas O rádio na mão e a peça na cinta Elas já sabem quem é o soldado da quadrilha Elas ficam loucas com o R7 e o PR Desca a tcheca molhada no pico do 357 Desca a tcheca molhada no pico do 357 Eita porra, hein Eloy Max Depois que tu voltou ninguém tá conseguindo dormir não, hein caralho Tá estourando nos quatro cantos da quebrada Se liguem, é a Play Funk, porra E aí Obrigado.